Boa tarde pra você, agora 11h56. A gente abre o jornal de hoje falando das obras de duplicação da BR-116-SU, que liga a feira de Santana-Santo Estevam, e que compreende também um trecho bem perigoso, a curva do cavaco. A obra está atrasada e sendo alvo de muitas reclamações. Quem passa por lá não poupa nem o trecho que já foi concluído e liberado. O caminhoneiro Robson é de Santa Catarina e viaja sempre pela BR-116. Desta vez ele está indo para Recife fazer uma entrega. Toda vez que passa pelo trecho que corta a região de Feira de Santana, o caminhoneiro custa acreditar que a estrada ainda esteja assim, em obras. A fila traz umas viagens, desgaste no caminhão, tudo, né, acaba demorando mais. Tem trecho ainda que não está feito, então não tem acostamento, tem muito buraco? Mal sinalizado, perigoso de acidente. As obras de duplicação da rodovia foram iniciadas em janeiro de 2012 e deveriam terminar no ano passado. O projeto prevê a duplicação de 80 quilômetros no trecho que vai de Feira de Santana até a região do Rio Paraguaçu. Até agora foram duplicados 68 quilômetros. Ainda restam 12 quilômetros para a conclusão dos serviços. A Via Bahia não informou quando a duplicação deverá ser concluída e disse que o atraso foi causado por mudanças no projeto inicial, para atender algumas demandas de comunidades da região, como a instalação de passarelas, por exemplo, equipamentos que não estavam previstos em contrato. Quem atravessa o trecho em obras reclama dos transtornos. Buracos e irregularidades na pista, acostamento ruim ou a falta dele são algumas queixas. O goiano José Rodrigues diz que é preciso estar bastante atento nos pontos com desvio, principalmente à noite, quando os riscos de acidentes são ainda maiores. Demorou nem muito. É uma vergonha, falta de segurança, falta de tudo. É perigoso passar, né? Ué, é louco! Os motoristas também reclamam dos pontos onde a pista foi liberada. Eles dizem que a sinalização é precária e o acostamento apresenta problemas. Sem falar nas muretas de proteção, que ainda não foram implantadas completamente em muitos trechos. Situação que, segundo os motoristas, contribui para atrasar o percurso. Demorando muito. Infelizmente, está em Nascente Estevam. Quando chega ali naquela ponta do Jacuípe, funila aquilo ali. Às vezes engarfa demais. Os condutores dizem ainda que, por conta das obras de duplicação, o trânsito costuma ficar lento na rodovia, por onde trafegam mais de 40 mil veículos diariamente. A maioria, carretas e caminhões. O que só faz aumentar os riscos de assaltos, principalmente no começo da noite e ao amanhecer. Vira e mexe, muda a sinalização, libera a pista, fecha a pista. Às vezes você vem, você acostumou a passar por aquele trecho, depois já muda o trecho. Você já, às vezes, acaba até cometendo inflação. Você nem sabe, quando você vai ver, já depara em cima. É bem complicado essa situação. A Via Bahia respondeu que faz manutenção constante na rodovia, sempre que são identificados buracos e outras irregularidades. E que a construção de muretas está prevista no projeto. Professores da rede municipal de Teofilândia fizeram uma manifestação hoje de manhã e interditaram o trecho da BR-116 Norte na entrada do município, como mostram as fotos enviadas pela Polícia Militar. O grupo diz que os salários estão atrasados há dois meses. O protesto começou por volta das nove da manhã e as aulas estão suspensas desde sexta-feira. A rede tem 5.700 alunos. A secretária de Educação, Adriana Oliveira, disse que parte do salário atrasado foi pago hoje e que o outro vai vencer agora, para o final de outubro. E que o atraso aconteceu por causa da diminuição dos repasses para a educação. Segundo a PM, o protesto terminou por volta das 11h30 da manhã e causou 10 quilômetros de engarrafamento. Susto hoje no trânsito de Feira de Santana. Este carro capotou por volta das oito da manhã depois de bater com outro veículo no cruzamento da rua Deputado Wilson Lins com a Rua das Américas, no bairro Chácara, São Cosme. A Superintendência Municipal de Trânsito informou que ninguém ficou ferido e só houve dano material. Olha só, nossa equipe de reportagem fez imagens hoje de manhã dessa árvore que caiu no canteiro central da Avenida Getúlio Vargas, aqui em Feira de Santana. De Porto Grande, a árvore estava atrapalhando a passagem de pedestres numa área que pessoas costumam usar para fazer atividade física. A Secretaria de Serviços Públicos disse que foi uma equipe lá hoje no local e que está estudando como vai fazer a retirada, pois depende da profundidade da raiz. O homem acusado de um crime que aconteceu há seis anos está sendo julgado hoje no Fórum Filinto Bastos, aqui em Feira de Santana. Dioleno Almeida de Oliveira responde pela morte de Evandro Teixeira no dia 18 de março de 2011. O crime aconteceu no bairro Sítio Matias por causa de uma dívida. Bom, o assunto agora é qualificação profissional. A repórter Poliana Rodrigues está no Senai e vai falar sobre as inscrições do processo seletivo para cursos técnicos. São quase seis mil vagas aqui na Bahia, com mais de 500 bolsas de estudo. Poliana, boa tarde para você. Boa tarde, Madalena. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Madalena. Só que para a Feira de Santana tem 900 vagas disponíveis para 11 cursos técnicos diferentes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de dezembro. Eu vou conversar agora com Luciana Rocha, ela que é uma das coordenadoras aqui do Senai. Luciana, boa tarde. Tem vários cursos, né? Quais são os principais? Boa tarde. O Senai está ofertando pela primeira vez, uma novidade, o técnico em desenvolvimento de sistemas. E além desse curso, nós temos os cursos transversais, que sempre é demandado pela indústria, que é o de técnico eletrotécnica, eletromecânica, mecânica industrial, segurança do trabalho e logística, além de outros cursos. Certo. Esses cursos são pagos, né? Os valores variam entre 230 e 330 reais, mas vocês têm bolsas de estudos disponíveis. Correto. Estamos ofertando 90 bolsas integrais para quem fez o Enem entre 2012 e 2016 e tirou nota a partir de 550 pontos. O período de inscrição é até dia 30 de novembro, para quem quiser concorrer à bolsa integral. Vamos falar rapidinho aqui. Tem 160 vagas também para o curso de jovem aprendiz. Correto. Amanhã iniciarão as inscrições para o curso de CI básico, para jovens, voltada para jovens entre 14 e 21 anos de idade e a escolaridade entre a parte do nono ano do ensino fundamental. Ok. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Madalena, com você no estúdio. Obrigada, Apoliana. Boa tarde. E uma feira que acontece hoje, acontece até hoje na Uefes, mostra como a instituição funciona e também as características de cada curso. É uma chance de aproximar a comunidade e também orientar os estudantes que ainda não sabem qual profissão seguir. Felipe é estudante. Aos 17 anos, ele não tem parado de pensar em qual caminho seguir profissionalmente. ideias, ele já teve várias, mas confessa que difícil mesmo é decidir. Desde pequeno, eu tinha uma grande vontade de ser um cientista, mas depois eu vi que não daria muito certo, então eu pensei em psicologia, mas agora eu não sei exatamente o que seguir, eu estou em dúvida, mas eu pensei em alguma coisa na área de exatas. E quando ele ficou sabendo da feira de graduação, não pensou duas vezes. A ideia do evento é ajudar estudantes como o Felipe, que ainda não decidiram que curso pretendem seguir. Bruna está no ensino médio e também está indecisa. Ela veio aqui para conhecer um pouco mais de outros cursos. Gastronomia, administração e outros. Então aqui é o lugar certo, né? É o lugar certo. Atualmente são 29 cursos e quase 9 mil alunos aqui na Uefes. Além de orientar estudantes do ensino médio, outro objetivo dessa primeira feira de graduação é mostrar um pouco dos trabalhos que são desenvolvidos aqui na universidade. A gente visitou alguns estandes como o de agronomia. Além de mostrar um pouco das atividades, o foco do pessoal por aqui é esclarecer quais setores o agrônomo pode atuar no mercado de trabalho. Ele tem a oportunidade aqui de vivenciar vários tipos de trabalhos que são empreendidos dentro do agronegócio, desde a parte de zoologia, insetos, até a parte de grandes animais, pecuária, passando por todas as partes de vegetais, melhoramento vegetal. Jean é estudante de direito, mas tirou a tarde para conhecer um pouco mais sobre os outros cursos. Quanto mais gente conhecer o que a Uefes faz, o que ela tem capacidade de produzir, você passa a valorizar a própria instituição que você está estudando. A feira de graduação segue até essa terça aqui na Uefes. E a expectativa é de receber cerca de 2.500 visitantes. É fantástico você poder oferecer informação de 29 cursos diferenciados, que são os nossos cursos de graduação, o perfil profissional, tirar dúvidas sobre acesso, sobre permanência, também estamos discutindo isso. Quais os tipos de bolsa a Uefes oferece? Bolsa de monitoria, iniciação científica, como funciona o nosso sistema de cotas, a residência, como funciona o nosso restaurante, enfim, como funciona a Uefes. Se a sua prioridade encontrar um emprego novo, então fique atento aqui às ofertas que nós temos para hoje, confira comigo, vamos lá. Uma vaga para manicure com experiência em unhas de gel, uma vaga para cabeleireiro com experiência em maquiagem e penteado. Telefone é o 3625-4212. Uma vaga para vendedora enviar currículo por e-mail. Uma vaga para revendedor de cosméticos, ambos os sexos, com ou sem experiência, o telefone é o 99233-6395. E uma vaga para assistente de logística com experiência na área em Excel e com habilitação AB também. Aí você deve enviar currículo por e-mail. Olha, o prefeito José Ronaldo vai sancionar hoje à tarde a lei que muda o tratamento de micro e pequenas empresas, uma demanda antiga da categoria. Vai ser às três da tarde no gabinete do prefeito, com a participação de empresários da cidade. Vamos à previsão do tempo, veja aqui comigo, veja aí imagens ao alto, ali a Avenida Presidente Dutra. O dia amanheceu parcialmente nublado, continua assim durante toda a manhã e a previsão diz que vai permanecer no período da tarde. Confira, portanto, na previsão do tempo. Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens hoje em Feira de Santana, máxima de 28 graus. Variação de nebulosidade também em Santa Bárbara, máxima de 29 graus. Em Mutuípe, o sol aparece entre nuvens nesta terça-feira, máxima de 27 graus. Olha, quem passou hoje cedo em frente ao Centro Municipal de Prevenção ao Câncer Romil da Maltesa, aqui em Feira de Santana, com certeza se deparou com uma fila enorme na calçada. E muita gente ligou para cá reclamando da demora no atendimento. Teve gente que chegou de madrugada com medo de ficar acima das senhas, que são distribuídas diariamente. No centro são realizados exames dentro da campanha Outubro Rosa. A presidente da Fundação Hospitalar Gilberto Lucas disse que a procura aumentou porque o serviço ficou suspenso duas semanas por causa da liminar, que limitou a atuação dos enfermeiros e que depois foi revogada. Diz também que o programa vai ser prorrogado até o dia 10 de novembro e que não há necessidade das pessoas chegarem de madrugada, pois todas serão atendidas. E a Polícia Militar recolheu alimentos não perecíveis e lenços para serem distribuídos entre a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer e as Mulheres em Tratamento na UNACOM, Unidade de Alta Complexidade e Oncologia, aqui em Ferreira de Santana. A campanha da polícia se chama Tocando no Peito e teve atividade hoje de manhã no batalhão da BR-116 Norte, como você viu aí nessas imagens. E ainda falando sobre Outubro Rosa, vamos mostrar agora como o apoio da família e a autoestima podem ajudar muitas mulheres a passarem pelo tratamento com força e fé. Giovânia não fazia parte do grupo de risco, nem estava na faixa etária, mas aos 30 anos foi diagnosticada com câncer de mama. O tumor maligno no seio foi descoberto há dois meses. O tratamento com a quimioterapia já começou. Mas assim que terminar essa fase, ela infelizmente vai precisar fazer a retirada total da mama. Estou confiante, tem fé em Deus, né? Outro susto é o cabelo cair, mas é apenas o cabelo, né? Com certeza, o cabelo vai, vem outro, né? Importante mesmo é a saúde. A confirmação da doença não assustou apenas Giovânia. Moisés, o marido dela, também ficou sem chão. Mas ele não demorou para recuperar o otimismo e a confiança de que a mulher vai vencer essa batalha. Para acompanhar Giovânia nas sessões de quimioterapia, Moisés fez adaptação na escala de trabalho. Por conta da químio, o cabelo da paciente caiu por completo. Solidário, Moisés também raspou a cabeça. No momento que ela cortou o cabelo, aí eu cheguei em casa, pensei, tenho que fazer uma coisa diferente para incentivar ela, dar mais força. E é um simples gesto que dá um grande apoio, né? O conselho é dos especialistas. Conservar o ânimo, a esperança e o otimismo faz toda a diferença na luta contra um tipo de câncer que faz milhares de vítimas todos os anos no Brasil. O apoio da família e dos amigos também é fundamental para o sucesso do tratamento. Outro conselho importante vem do pessoal deste salão de beleza aqui. A paciente jamais deve se descuidar da aparência. Por conta do Outubro Rosa, vários profissionais se juntaram para oferecer tratamento de beleza a pacientes com câncer de mama. Zamir e Regina se renderam aos mimos e saíram daqui com a autoestima bastante elevada. Você vai fazer o tratamento, inclusive a radioterapia, sim, toda maquiada? Toda maquiada. Linda, assim. Como se não fosse para um hospital. Sabrina tem apenas 15 anos. Na fase final de um tratamento de leucemia, ela também foi paparicada pelo pessoal do salão e aproveitou para ficar mais bonita. Sempre se cuidando, porque se abrir mão, né? Não pode abrir mão. Mesmo com toda essa dificuldade, a gente tem que andar bela e bonita, porque se a gente abaixar a cabeça é pior, né? E atenção, os atendimentos de urgência e emergência que seriam feitos na Policlínica do Tomba hoje foram transferidos para as unidades do Feira 10 e Rua Nova. As atividades foram suspensas porque a unidade vai voltar amanhã para o endereço antigo na Rua Corijá. Veja no Bloco do Estado, a Universidade Federal da Bahia pede que a Polícia Federal investigue a suspeita de fraude no concurso para servidor técnico-administrativo. Assista o jornal de novo no site do G1 Bahia. E essas aí são imagens de Ferreira de Santana. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Uma excelente tarde para você e até amanhã.